E aí galera, vem aí mais o Riders Bike Review, Kaloi Elite Team XTR 12 Velocidades 2019, é isso aí galera! É isso aí, a tão esperada máquina da Kaloi, todo mundo estava aguardando, chegou e já está na loja. Ela que vem equipada com o novíssimo XTR de 12 velocidades, que equipa um cassete de 10 a 51 dentes com maior range de marchas da categoria. Uma mountain bike super leve, super rígida, desenvolvida pelos projetistas da Kaloi, que vem trazendo muita experiência com o grupo Dorel Cannon Dale ao longo dos últimos anos. E chegou essa super máquina aqui, que vem equipada com a suspensão Fox 32 Kashima Coach. Para você que não sabe, Kashima é um tratamento que transforma o alumínio super leve em super resistente e deixa a frente da bicicleta muito leve e rápida para a sua pilotagem. Com um grupo completíssimo XTR, com novos freios, novos trocadores e a maior performance possível a bordo de uma Kaloi. Isso mesmo, são 9 kg de bicicleta de alta performance ao seu alcance. Vem aqui na nossa loja, confira. Temos todos os tamanhos à disposição, 15, 17, 19, você pode ser ajustado em uma. E mais, comprando aqui na Raiders, você ainda sai nesse perfil de bike com o BikeFit Incluso. Então aproveite, Kaloi Elite Team XTR com o BikeFit Incluso na Raiders Bike Shop. Valeu galera!